Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play E agora estou trazendo mais um vídeo da série Terraria 1.2 galera Este vídeo será um especial sobre Summoner E provavelmente será o último vídeo da série sobre esta classe Sobre esta classe de itens variados Que eu já falei bastante durante a série E agora a gente vai finalizar sobre ela Por quê? Porque eu quero fazer meio que uma zoeira de Summoner Eu quero utilizar aqui meu full set de Summoner Para poder enfrentar alguns bosses e talvez até algum evento lunar E para começar eu vou mostrar para vocês como está o meu set O meu set Summoner está da seguinte forma galera Eu estou usando aqui a Spooky Armor Que é a armadura que a gente faz com as madeiras dropadas durante a Pumpkin Moon Essa armadura ela adiciona mais ataque para os Minions Porém ela dá menos quantidade de Minions para invocar Ou seja, ela permite que você invoque até 3 Minions a mais E adiciona 58% de Damange Enquanto a outra armadura Que é esta armadura aqui A armadura Tiki né A Tiki Armor Ela te dá mais 4 Minions para você invocar né Mais 4 Summons para você Porém ela dá um bônus menor de ataque Então eu preferi Dar prioridade aí Em bônus de ataque E os acessórios que eu estou utilizando Na grande maioria Dão bônus para o Summoner né No caso eu estou aqui com o Hercule's Beedle Que dá 15% de ataque E mais que no back Estou aqui também com o Necromantic Scroll Que foi o item que eu ganhei Durante o evento de Pumpkin Moon E esqueci de falar para vocês Mas eu deixei uma legenda lá no vídeo né Esse daqui aumenta a quantidade de Minions E também dá mais 10% de Damange Esse colar aqui do Pig Mail Que vocês já conhecem Que apenas adiciona mais um Minion Um ou dois eu acho Através desse colar E por último tem esse Papyrus Scarab Que é a fusão do Necromantic Scroll Com o Hercule's Beedle né Nessa fusão Nós temos o item que aumenta o máximo De Minions a ser invocado E também permite aí Aumentar o Knollback dos próprios Então agora eu vou estar invocando os Minions Eu vou utilizar aqui O Tempest Stape né Porque é o Minion mais poderoso do jogo Invoca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sei lá quantos eu posso invocar aqui Fazer uma contagem rápida Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Minions me perseguindo aqui Essa quantidade ainda vai aumentar Por que vai aumentar? Porque agora Durante este episódio aqui Nós vamos tentar fazer Uma poção Chamada Summoner Potion Que é a poção do Summoner Essa Summoner Potion Permite que a gente adicione Mais um Minion aqui A nossa coleção De tufões e tubarões Então a primeira coisa Que eu quero fazer aqui O primeiro objetivo É fazer esta poção E esta poção precisa De um peixe especial Que a gente só encontra Nas partes subterrâneas Da Jungle Então eu vou ter que correr Para a Jungle E tentar pescaria por lá Para tentar fazer esta poção Porém Para poder ajudar Na parte de pescaria Eu estou aqui Com uma poção nova também Que é a Sonar Potion É uma poção Que eu já tinha falado Para vocês anteriormente Que existia Que ajuda no processo De pescaria Ela é interessante Porque ela vai mostrar O nome do que Que a gente está pescando Antes de puxar a isca Então é bem interessante A gente ter ela Para economizar isca E para a gente fazer Essa poção A gente precisa de um frasco De água Uma Wilder Leaf E um coral Então a gente junta Esses três elementos E a gente consegue Uma poção De Sonar No caso aqui Eu fiz 30 poções Eu acho que é o suficiente Para vários dias Aqui no Terraria De aventura E pescaria Antes de sair Para a pescaria Só deixa eu ver O que esse cara Está exigindo Como quest O que é que tu quer Rapaz Ele quer o Pixel Fish Eu vou pegar Esse peixe Para ele também Vou pegar Esse peixe Para ele também Lá no Hollow Que fica no oposto Da Jungle No caminho Aqui do meu mapa Então eu vou lá Para o Hollow primeiro Vou pegar esse Pixel Fish E então Eu vou fazer O segundo objetivo Que eu disse que era o primeiro Mas agora se tornou o segundo Que no caso Será pegar um peixe Especial lá no subterrâneo Da Jungle Certo? Então vamos lá Vou correr lá para O Hollow E quando eu chegar lá Eu volto com o vídeo Bom, agora eu cheguei Numa lagoa aqui E eu sinceramente Não sei se ela Está sentindo efeito No Hollow Porque a partir Da lagoa para a esquerda Nós temos Forest Da lagoa para a direita Nós temos um pouquinho De Forest aqui Terreno normal E então Hollow Então eu não sei Não sei se vai estar funcionando O Hollow aqui De qualquer forma Eu vou tentar a sorte E antes de tentar A sorte Eu vou usar a poção nova Que é a Sonar Potion Então Pressionei a tecla 0 Tomei a poção E vou jogar a isca aqui Como a água está rosa Eu acho que está sendo Considerada como Hollow Então eu acho que eu tenho chances De conseguir o Pixel Peixe Não Tá bom Vai Wunder Crate Beleza Está valendo Eu esqueci de prestar atenção No nome que aparece Aqui de cima da isca É Bass Bass eu não quero Bass Bass não serve para mim Bass eu não quero Já falei que eu não quero Bass Bass Só vem Bass Eu não aguento mais Só aparece Bass E agora Vou tirar Sem aparecer nada Olha lá Bass de novo Eu não quero Bass Não quero Bass Aí Essa lagoa está bugada Só tem Bass Princess Fish Olha só Um peixe diferente É o peixe Princesa Eu não sei para que ele serve A gente vai descobrir daqui a pouco Pixel Fish Apareceu Vou colocar ele aqui na lixeira E agora eu vou tentar pegar mais um Não Bass Não Não Ah Burro Eu coloquei a porcaria do Bass Em cima do Pixel Fish Eu perdi a porcaria do Fish Mas que droga Eu não acredito que eu fiz isso Eu não creio que eu fiz um negócio desse Meu Deus Meu Deus Lucan Eu peguei aqui um Zephyr Fish Zephyr Fish é um item bem raro Porque ele é um Summon de Pet Ae Consegui um item raro Que alegria Que tristeza Tanto faz Eu sou peixe Daqui a pouco eu invoco o Zephyr Fish Eu primeiramente queria conseguir Pelo menos Uma porcaria de um Pixel De um Pixel Fish Porque eu acabei de perder o meu Pixel Fish Jogando a porcaria de um Bass Em cima dele Ae Pixel Fish Beleza Vamos aceitar a sorte aqui Eu quero pegar pelo menos mais uns dois Vamos lá Vai joguinho Vou ficar aqui Até acabar minha poção de sonar Já que eu tomei outra Temos três minutos de utilização ainda Mais um Pixel Fish Deixa eu pegar aqui Meu cofre E guardar itens aqui Acabou a poção Beleza Vamos pegar aqui meu cofre De volta E vamos testar aqui o Zephyr Fish Que seria o Pet Peixe Olha só Até o peixe voador Para me acompanhar Ele é bonitinho Ele é bonitinho Eu gosto até dele Até que é bonitinho Beleza Vamos pegar aqui meu espelho fantástico Ir para outra dimensão Mentira Na verdade eu vou Perto da minha casa aqui E agora Eu vou entregar a quest E aí pescador Segura o seu peixe Beleza Ele me entregou aqui Um Bunfish Trophy Porcaria de item De efeito Ele entregou aqui para a gente Então um Bunfish Trophy Seria o troféu Do peixe coelho Agora vamos dar uma olhada Para que serve esse Princess Fish Vamos lá Senhor guia por favor Diga para mim Para que serve Esse peixe princesa Nós podemos fazer A poção do amor Que faz com que Algumas pessoas Caiam em amor Oh que beleza Eu não sei se isso serve Como uma espécie De charme Para a gente Pegar rivais E transformar eles Em amigos Ou se isso daqui Só vai fazer Ficar saindo Coraçõezinhos Ou coisas do tipo De um determinado O oponente Ou parceiro Que essa poção Tocar É meio que Uma poção Meio inútil Meio que é meio Vamos abrir então Essas caixas aqui Deixa essa poção para lá Abrir uma caixa Que veio com a Falcon Blade Essas caixas aqui Vem com um monte De tranqueira Nada de útil Então vou guardar Todos esses itens Vejam só que o Zephyrfish Sumiu Ah não Ele está aqui ainda Eu que estou ficando louco Tá então vou guardar Esses itens E então a gente Vai lá para a Jungle Beleza Eu cheguei na Jungle E agora eu tenho que encontrar Um lago bem grandinho aqui Só que começou Um Solar Eclipse Solar Eclipse É interessante para a gente Farmar dinheiro Utilizando várias Slimes E também A moeda da sorte A gente consegue Ganhar bastante dinheiro Neste evento Mas tudo bem Dinheiro não é meu objetivo agora O negócio é encontrar o peixe Eu só tenho que encontrar Uma lagoa boa aqui Só isso que eu preciso Eu acho que essa lagoa aqui É o suficiente Vamos fazer o teste então Tomar a poção primeiramente E agora a gente vai pegar Aquele peixe Que vai ajudar a gente A fazer a poção de Summoner O que foi que me acertou Sei lá o que foi Encontrei aqui O primeiro peixe Que eu estava procurando Que é esse daqui O Variagated Lair de Fish Por isso que eu não decorei O nome dele né Difícil pra caramba Não tem como decorar esse nome Na verdade tem sim né Luca Para de drama Vamos tentar pegar mais alguns né Porque uma poção só Não basta para mim E acabou o efeito da poção né Acabou o efeito da poção E o resultado foi o seguinte Eu consegui aqui O Neon Tetra 2 Eu não sei Para que serve esse peixe Mas aparentemente Ele é para colocar no aquário Não tenho certeza Temos esse daqui Que é o Stink Fish Que serve para a gente fazer uma poção Para deixar os inimigos Ou os amigos Fedendo É só visual Se não estiver muito enganado Peguei aqui O Rockfish Que é um peixe Que funciona como uma marreta né Existem vários peixes Barra ferramentas Que a gente vai pegando Com as pescarias E eu quero depois Num episódio só Mostrar todos eles para vocês Então não vou entrar em mais detalhes Sobre este Rockfish Agora Peguei aqui algumas caixas Peguei 5 Varigate Lord Fish Que é o peixe que eu queria pegar E é isso aí né Esses foram os resultados Da pescaria Vamos abrir as caixas Nada demais Bastante paládio E é isso aí né Vamos voltar para minha casa Para poder fazer a poção nova Eu vou aproveitar agora Esse tempo de eclipse né Para brincar um pouco De summoner já né Vamos deixar aqui Os tornados matar todo mundo Vamos ver como vai ser O resultado disso daqui Se vai ser fácil Se vai ser difícil Mas eu acho que vai ser tranquilo né Olha só Os caras estão morrendo De forma muito rápida Aquele cara tem bastante vida né Eu esqueci o nome dele Mas é aquele zumbi laser lá Ele tem muita vida Ele geralmente demora um pouquinho Para morrer Mas morreu muito rapidamente Com esse super ataque Summoner aqui Cheguei aqui na minha arena galera Eu vim para cá Para fazer esse teste Porque Aqui nós temos Mais chances de spawn De monstros né Porque não temos cavernas Vamos ficar aqui Vamos ver se algum bicho Vai me acertar Pois é Tá bem tranquilo Nenhuma criatura consegue Chegar perto de mim aqui Isso mostra que pelo menos Para este evento O set está sendo Bem eficiente né Agora vou pegar Os meus itens E vou sair dessa área aqui Então eu estou aqui Com todos os materiais Necessários para fazer a poção Que no caso é o frasco com água Esse peixe de nome estranho E Moongloons né Que são aquelas flores Que a gente encontra Na jungle Estou aqui no meu Craft station De fazer poções E aqui eu posso fazer A summoning potion É uma pena Que essa poção Apenas adiciona A capacidade de puxar Mais um minion né E ia ser legal Se ela permitisse também Um aumento No ataque Dos minions Ou a frequência De ataque deles Alguma coisa do tipo Beleza Acabou o evento aqui E começou a noite O que vai ser bem interessante Para mim Porque agora eu vou começar A invocar alguns bosses E testar aqui Tanta poção né Na verdade a poção Não tem nenhum efeito Extraordinário Apenas adiciona Mais um minion Para mim Mas eu vou poder testar Todo esse set Summoner Contra os bosses mecânicos Eu pretendo desafiar Pelo menos dois E eu vou começar aqui Pelo Destroyer Tá invocado o Destroyer Vamos tomar a poção nova Vamos invocar mais um minion E que comece a bagunça Contra este boss né Vamos ver se vai ser Eficiente O set Destroyer Contra o Destroyer Eu vou ajudar aqui um pouco Usando o Razor Blade Typhon né Vamos brincar um pouquinho Com isso aqui também Eu acho que eu nem Vai precisar brincar viu Eu vou até parar com Com a arma mágica Eu vou deixar só os tornados mesmo Porque o Destroyer Já tá na metade Da HP dele Coitado Tá indo bem Tá indo rápido até Bem rápido Opa Caramba Eu pensei que ia conseguir Desviar de todos os lasers Velho Ia ser muito Matrix Mas não Não consegui Tá quase morrendo Quase morrendo Quase morrendo Vai acabar Acabou Fácil Demais Fácil Demais Vamos invocar outro boss aqui Agora É o Esqueleton Prime Vamos lá Eu vou usar magia Pra ajudar nesse daqui Porque eu acho que esse daqui Vai ser mais complicadinho Tá fazendo a batalha tranquila também Só que o HP não tá indo tão rápido Porque parece que os minions se perdem um pouco No que atacar Eu não sei se eles estão indo só na cabeça Mas assim Os braços do boss Estão sendo bem destruídos Vou usar um pouco aqui do Bate Sceptre Na verdade é Bate Sceptre Sceptre O Sceptre O Sceptre O Sceptre O Sceptre Tá funcionando muito bem Contra os bosses mecânicos Então não vai ter jeito Eu vou ter que ir para um desafio mais ousado E eu acho que é um desafio meio que da loucura Por mais que esteja indo bem contra esses bosses aqui Eu jamais acredito de verdade Que o Sceptre O Sceptre O Sceptre O Sceptre Vai bem num evento lunar Então O que eu vou fazer É invocar um dos eventos lunares aqui Pra gente poder se divertir um pouco Com este set É uma experiência É uma loucura Eu tenho quase certeza que não vai dar certo Mas vamos ver no que que dá Bem galera Antes de poder invocar o evento lunar Eu vou ter que dar uma passada lá na dungeon Que eu estou sem ectoplasma Pra poder fazer o medalhão de Halloween Ou se não O Nalgpresent Né É um problema isso aí É um problema Então vamos ter que correr lá para Dungeon E conseguir pelo menos Meia dúzia de ectoplasma Beleza galera Cheguei aqui na dungeon E aqui a gente vai tentar conseguir O ectoplasma Já consegui um Ou dois Sei lá Consegui uma quantidade Mínima agora E é bom que aqui a gente já testa também A capacidade Desses sets Dentro das dungeons Né É outra forma da gente Avaliar O funcionamento Desses sets Olha o paladino Vamos ver como que é a luta Contra o paladino É tranquila meu Vai bem rapidinho o HP dele Outro paladino louco ali Me atacando que nem o neurótico Vamos lá tornados Ataque o paladino Tornado Eu vou morrer Tornado Eu vou morrer Eu vou morrer O tornado não ataca o bagulho Mano aí Eu morro mano Poxa Ficou um monte de HP lá Ou melhor Um monte de dinheiro Vou ter que buscar Mas que droga hein Parabéns tornados Parabéns tornados do inferno Já estou de volta aqui na dungeon E eu estou pensando aqui né Pela sensibilidade do meu personagem Pela falta de defesa dele E dá pra ver que o evento lunar Não vai dar nem um pouco certo né Eu posso estar violento Mas Sem defesa Nenhuma Ridículo de defesa Ridículo Peguei meu dinheiro Finalmente Que alegria E vamos esperar aparecer mais Alguns paladinos aqui Vamos pra casa Eu acho que eu tenho o suficiente já Viu Cinco ectoplasmas Que custaram muito Pra dropar Né Então eu já vou pra cá Pra ver se consigo fazer um medalhão E eu lembro que no episódio anterior Eu falei que não tinha mais nenhum item Da Pupikimun Pra mim conseguir Mas tem um item sim É um canhão Se eu não me engano É um canhão que a gente consegue com o Pupikim Com a abóbora trevosa É o único item que eu não tenho ainda Eu acho que eu vou tentar então fazer mais um Pupikimedalion Pra tentar conseguir esse item Se é que esse set aqui Vai ter algum poder De matar Pupikim né Eu acho que não vai dar muito certo não Mas vamos fazer essa loucura aí Está aqui o Pupikimedalion E agora Eu vou lá pra minha arena E da minha arena A gente começa a batalha né Só uma observação importante Que eu quero fazer aqui É o seguinte galera É O meu set aqui De acessórios né Os recantamentos dos acessórios Eles estão aqui Meio que mistos Só que a maioria Está aumentando aqui Questões como o Damange O correto aqui seria Para o set Summoner Colocar tudo em defesa né Se eu tivesse aqui 5 acessórios Com mais 4 de defesa Eu ganharia já aí 20 pontos de defesa O que seria muito importante Para o personagem Já que ele só tem 27 de defesa Então se caso vocês querem Fazer um teste aí Mais Acirrado né Dessa armadura Desses set É recomendado que vocês façam isso Porque Se eu não me engano Esses Damange Adicionado aqui Pelos acessórios Não influenciam No status Da arma né Ou melhor Dos minions Não muda nada Para os minions Então vou tomar Minha poção de buff Aqui Vamos pressionar A tecla 4 Invocar mais um tornado E usar o medalhão O que começa é a festa né Começou agora O evento Pupic Moon né Vamos pegar aqui A bola de cristal E eu vou Auxiliar a treta aqui Com magia né Muitas poções Eu acabei tomando Poção de sonar No meio também Mas não tem problema não Vamos ver como vai Funcionar esse set Nesse evento Aproveitar aqui Não tá complicado ainda E invocar aqui Meu fantasminha Companheiro Beleza Bom Até esse trecho aqui Os minions E as armadilhas Já dão conta Do recado né Agora que vai aparecer A Morning Wood E as coisas Vão ficar mais complicadas Olha lá Olha a Morning Wood Tira muito HP De minha pessoa O que é triste Vamos ver quanto tempo Demora Bom Ela até que morreu rápido né Ela morreu rápido Isso foi legal Tem outra aqui embaixo Que já morreu também As vezes eu invoco Aqui essas esferas E não sai ó Tá vendo ó As vezes não sai ó Não saiu não saiu não saiu não saiu Que estranho né Será que é bug Por que será que acontece isso Eu não sei Eu vou usar agora O Bat Scepter Então né E agora já tá aparecendo Essas porcaria aqui velho Já mas já Caramba Então tá funcionando bem Eu não esperava Que ia ser tão rápido assim não Vou usar agora O seto de fantasma Pra me dar Ah eu vou morrer Pra me dar uma morte né Porque eu tô quase morrendo Aperto o H Tomei poção Quase morri Eu estou com Aquela poção De atrair corações né O que poderia Me ajudar bastante Mesmo assim Não vai ser o suficiente Não tem jeito Não tem jeito Vamos lá Matei Consegui matar uma Pupik Caramba Pensei que não ia conseguir Matar uma Pupik Mas deu certo Ou não Eu não sei se eu matei uma Pupik Ou não Eu não sei Não entendi Eu acho que sim Eu acho que eu consegui sim Eu só queria corações Mais corações Por favor Ninguém quer me dar coração É agora que eu morro É agora que eu morro Não Eu só sou um simples Um morder Eu não quero morrer Morri Morri Até que eu durei bastante né Não foi tão trágico assim Agora o problema vai ser Continuar a brincadeira né Agora que vai ser Uma tarefa Sem impossível Olha lá Agora vai ser Complicadíssimo Eu tenho que dar uma poção Invocar os bichos Eu nem sei o que eu vou fazer aqui Eu não sei Beleza Poção Buffs Invocando bichos Sai pra lá Abóbora Sai pra lá Abóbora Sai abóbora Eu não quero morrer Abóbora Eu gastei aqui Várias poções de buff Se você me matar Vou ficar muito triste Abóbora Não me mate Abóbora Não Não Vem corações Eu fui embora da areia Eu fiquei louco Fiquei louco Fui pra fora da areia Já voltei Eu pensei que tinha caído Uma Estrela em cima da abóbora Mas não Não aconteceu isso E agora não tem como Sobreviver mais Não tem Agora já era O evento foi tranquilo Até a aparição Dessas abóboras Malditas Agora não tem mais Sossego Coluca Não tem mais Vou ficar aqui em cima Eu nem sei o que está acontecendo Lá embaixo E tanto faz O problema são as pumpkins Na hora que elas aparecerem É que vai dar as tretas Olha lá Olha lá É aí que mora o perigo Esse é o grande problema Da minha vida Pumpkin maldita Vamos aqui levar Pumpkin Tá indo até que bem Razoavelmente bem E agora tá tudo zoado Razoavelmente zoado Eu vou morrer Caramba Faltava pouco pra mim Tomar outra poção Já apareceu outra Pumpkin Caramba Mas tão rápido Não dá Não dá Eu levo hits aqui De 96 Às vezes De 100 É muita coisa Realmente a defesa Faz uma falta tremenda E se eu tivesse Com meus itens Todos encantados Para aumentar a defesa Com certeza Esse set Estaria sendo Muito mais viável Pra essa situação aqui Mas como Não estou com a defesa Muito bem Equipada Não tem muito O que fazer E eu morri de novo E morri outra vez E vou morrendo Infinitamente Morrer É triste Eu não gosto de morrer Vejam só Que eu estou na wave 11 Eu estou teimoso Eu estou morrendo Mais do que tudo E mesmo assim Consigo progredir No evento Mas é tão chato Ficar morrendo O tempo todo E acabou o evento Infelizmente Né Vamos desligar As armadilhas aqui Vamos ver se eu consegui Algum drop especial Pois é galera Estou com o meu inventário Aberto aqui E não dropou O que eu estava querendo Na verdade Não dropou Nenhum equipamento Aqui do evento Né Só essas armaduras De espantalho Meio inúteis E as spooky woods É isso galera A gente fez o teste aqui Se a gente estivesse Com o set de defesa Né Com Os acessórios encantados Para mais 4 de defesa A gente teria mais chances E também Eu acho bem mais indicado Utilizar esse set aqui Quando se está jogando No multiplayer Né Eu acho que no multiplayer Ele encaixa muito melhor Porque você precisa Ter um cara Para tancar as paradas Você precisa ter um companheiro Aí Para poder dividir as pancadas Com você Porque assim Fica muito Muito complicado mesmo As abóboras Elas não dão chance A não ser que você seja Um ninja Um mago Um deus Das esquivas Né Se você for muito bom em esquiva Aí você não precisa de amigo nenhum Só que aí você também Perdeu muitas horas Treinando Para conseguir Tal esquiva Né Porque Sei lá Após a sua primeira morte De 3 a 4 golpes Da pumpkin Já te mata Né Então É complicado Muito complicado Isso já contando Com a recuperação De HP De 150 É isso galera Então eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero que esse vídeo Tenha sido informativo Que vocês tenham se divertido Com ele também Se vocês curtiram o vídeo E quiserem me ajudar Eu conto com o joinha de vocês E o compartilhamento Nesse vídeo Nas redes sociais Também Certo É isso aí galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu